Fala, galera, beleza? Mais um programa da Alice Tuzguri, mais um debate. Isso aí, eu gostei de ver que o Feula pegou o espírito do trago e tá bebendo junto com a gente, o nosso convidado de segundo programa. E já vou chamar ele direto. E aí, Feula, tudo certo? E aí, Guilherme, estamos de racing hoje, ó. 70 reais aí. 70 pesos em Buenos Aires. Essa camiseta há 10 anos atrás, quando eu fui. Tô bem, já, Xalinhão. Eu percebi, meu amigo. Não, o melhor é que o Guilherme falou, não, porque o Feula tá no espírito. Cara, enquanto tu tava nas fraldas, o Feula já tava bebendo, tomando trago, nas ruas de Porto Alegre. Então... Mas o Guilherme que é muito jovem, eu entendi a referência. E aí, Dani, tudo certo? Tudo certo, cara. Tudo tranquilo. Tamo aqui com a camisa do Internacional de 1997. Essa daqui é a 10 do saudoso Sandoval. Grande figura, responsável também por aquele 5x2 em cima do Grêmio no Olímpico. E também uma das comemorações, não é provocação, mas foi uma das comemorações mais legais que a gente tem em Grenais, que é o Fabiano Cachaça, saindo aqui depois do seu terceiro gol. E isso é, provavelmente, o Inter tá tentando fazer a mesma coisa esse ano com o Yuri Alberto, né? A gente tá gravando o programa antes do Grêmio, o Yuri Alberto com o Cachaça. Eu espero que o Yuri Alberto faça um hat-trick no Grêmio e peça e pode pedir... O Super Grêmio no Fantástico. Subá! É verdade, eu ia falar Beto Carvalho, mas a do Super Grêmio é espetacular, é verdade. Quem se adiantou com a gente é o Vargas, esse veio o campo do Grêmio, que tá aqui com a gente participando do programa. É um convidado especial que a gente estudou essa semana. O Grêmio, o Vargas? O Grêmio é o do Inter. Vargas do Inter, Vargas do Inter. Fabio Vargas. Vamos! Campeão mundial, né? Ele tá parecendo o Marcão na época que botava a tiarinha. Marcão. Até porque essa camisa, essa camisa aqui, Ed, essa camisa aqui, em 2001, Marcão jogava no Inter. Marcão jogava no Inter. Olha aí! Grande Marcão. Camisa da Tênis e Coroa. Toma remédio pra crescer o cabelo também, João? Não, isso não. É dois anos sem cortar o cabelo mesmo. Tem gente que toma uns remédios pra crescer uns negócios aí, cara. É, pois é. Mas não é cabelo que tá tendo pra ver, velho. Não sei. Tem gente aqui que, em determinadas situações, agradece por não ter exame anti-doping. Não passaria no exame anti-doping. Se botar a língua pra fora, ela tá azul. E hoje a gente vai fazer um programa aí pra falar das maiores, das melhores, das maiores provocações na história do futebol. E eu já queria começar chamando... O Fê é novo no programa, então pra ele entender, eu vou chamar mais o Fê o Farrão, que é o Daniel Fagundes, pra colocar algum ali em alguma posição. E o Fê vai vir na sequência. O Daniel vai no primeiro e eu vou lá. Lembrando que lendário, só três, né? Pra nós não banalizar o lendário. Sim, sim. Cara, lendário pra mim começa primeiro porque é o negócio mais diferente que eu já vi no futebol, que é o Rob Fowler do Liverpool cheirando a linha de fundo. Cara, aquilo ali é inexplicável. Eu acho que nunca teve uma comemoração assim. Era um clássico contra o Everton, um Merseyside Derby. Ele tava sendo provocado há muito tempo, sendo chamado de cheirador, que não sei o quê. E o Rob Fowler é um grande ídolo lá do Liverpool. E os caras cornetiano, cornetiano, ele mete um gol no clássico e simplesmente começa a cheirar a linha de escarteio. Cara, isso aí... Claro que ele foi expulso, ele foi punido com o tempo sem jogar, mas cara, é bizarro o que ele fez. Foi uma baita de uma resposta pra crítica, mas é um negócio que, cara, é lendário porque nunca mais, eu vi, eu acho que a gente nunca mais vai ver isso daí, né? Não, acho que não tem, primeiro que não tem mais jogador com esse culhão pra fazer isso, e segundo que era outra época de futebol também, era... É, anos 90, né? Hoje é muito politicamente correto e acho que ninguém teria coragem de fazer isso. É, por um lado é bom que seja politicamente correto também, né? Porque a galera se passava. Hoje em dia o cara toma o cartão amarelo pra mandar a torcida adversária fazer silêncio, né? Isso é o de medo, a gente não manda tomar o cartão amarelo pra dar a lambreta no adversário, isso é óbvio. É, não, isso é absurdo, isso é absurdo. É que também a gente vai pros dois extremos, né? É, mas esse da lambreta não foi bem assim, mas enfim... É, 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 futebol francês tem Museu do Louvre e não quer arte em campo, tudo errado. Não, 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 não. Tem que olhar todo o vídeo, Guilherme. E com todo o vídeo tu sabe que o Paquetá tomou aquele amarelo e fui dar a lambreta. Olha o canal do Bruno Formiga, então. Depois que eles olharam o vídeo, eles olham lá o canal. Cara, o Guilherme Wunder é formiguete. E o final, e o velho... Olha o do BFM. Ele é formiguete total. A internet dele tá até ruim ali, ó, pra ele defender o... Não, amigo, o Formiga é contra a nostalgia e o sadosismo, eu sou o cara mais sadosista que tem, cara. Mas tu não sabia que o velho nobo é o Zona? Ah, tu não conhece quem é o Gerson, rapaz. Tu não sabia do velho nobo. Eu acho que quem o Gerson é o velho nobo é o velho nobo antes daquilo. Ah, rapaz. Pra te deitar, ô Dirceu, saudosista é o cacete, rapaz. Velho Lobo deve ser um pescador, né, Guilherme? Isso, nada a ver. Essa gala é muito mais legal que o velho nobo. Tá louco. Agora é sobrenome, rapaz, não é nem apelido. É. Mas é muito mais legal. Ai, ai, essa daí foi foto. É uma comédia. Ô, João, vai. Vai, ô comédia. Escolhe um e coloque em uma posição que tu acha. Eu, por exemplo, assim, ó, pra mim, Gabriel Menino, se deu mal, né? Ele provoca estádio sem torcida, que eu entendi até hoje quem mandou uma daqueta, e ele tomou a pirata. Se deu mal. E o Roger Guedes jogou em cima dele, jogou todos, os gols são em cima dele. Sim. Por isso que ele não vai pra Copa, né? O mais se deu mal do Gabriel Menino, não tem. E que outra coisa? Quem é o Gabriel Menino pra mandar alguém pra guerra? Com todo respeito à história do Gabriel Menino. Quem é o Gabriel Menino? O Gabriel Menino já fez gol em final de Copa do Brasil, hein? Dito isso... Pior é quem toma gol do Gabriel Menino em final de Copa do Brasil. Contra o Bambá, levaria matéria. É que eu não vou lembrar quem foi os caras que fizeram gol do Atlético Paranaense, né? Mas tudo bem. Porque tu não acompanha futebol, lembra? Foi há dois anos. Bruno Guimarães, Bruno Guimarães, Léo Cittadini e Rony. Cittadini e o Rony. Aquele do Cirino, que ele deu o drible... Isso! Já falou só que ele resolveu virar plateia. No Ed News... Ah, tá louco, Sobs é atacante. Tu vai cobrar que o atacante... Tu, Guilherme, vai cobrar que o atacante marque alguém. Sendo que tinha um volante na jogada, e o volante tomou uma janelinha. Ali ele não poderia ter virado nas costas. Jogador identificado com o clube que não interessa a posição. Tinha que ter roubado a bola e lançado o contra-ataque. Tinha que ter dado uma voadora. Aí eu concordo com vocês. Que nem o Rony, naquele gol lá que ele desarmou o cara, e do meio de campo jogou a bola na cabeça do cara e foi gol. Lá nos Estados Unidos. É verdade. Eu tenho uma provocação ali. Voltando ao assunto que eu gosto bastante, que é aquela do Diego, de 2002. Vai, essa é a pensada, hein? Ele faz o gol que o Santos praticamente elimina o São Paulo, né? Ele vai lá, faz festa em cima do escudo do São Paulo, fecha uma confusão depois. E nesse confronto ainda era o brasileirão antigo, né? Foi o último brasileiro antes dos bons corridos, né? E o Santos classificou ali na bacia das armas, em oitavo lugar. O São Paulo era o líder. O São Paulo era bem favorito. O Santos classifica ganhando os dois jogos e arranca pra ser campeão, né? Então tem todo o contexto, né? Cara, é que eu só quero... Eu quero um adendo só. Eu acho que a comemoração, ela é... Poderia ser... Eu acho que ela deve ser considerada brava. Só que assim, o Diego depois ele pede desculpa. Eu acho que isso... Então nada demais, eu não sabia disso daí. Tá, bota no nada demais. O Diego pede desculpa depois. Eu ia pedir se teria como adicionar uma, porque senão a gente vai ficar, tipo, do brava pro nada demais. Daniel, o que tu pediu é uma ordem, velho. É uma distância muito grande, eu não sei se os amigos concordam comigo. Porque, tipo, tem comemorações que são legais, mas não são bravas e nem nada demais. Tu quer um legal. Tri, legal. Led Carmona, legal. Legal, Led Carmona. E aí deixa, obviamente, isso aí. Não sei se vocês concordam comigo. Pode ser, pode ser, pode ser. E o Diego é o trago aí. Tem muitas opções, né? É, eu acho que o do Diego pode ser legal. É, porque daí o Diego é um que se encaixa no legal porque ele pediu desculpa. Porque se ele não pedisse, seria brava. É, eu vou dizer só. E ele fez essa daí da desculpa porque ele pipocou, né? Isso. Porque o cara vê, quando faz o gol que ele vai lá, ele vai lá e ele vai provocar mesmo. É isso, é isso. Não tem aquela, ah, eu não vi. Não, ele viu. Eu acho pisar no escudo, assim, meio... Forte, né? Sim. Não, é forte. Eu acho que tem outras maneiras de provocar, sem tu, sei lá, mijar na bandeira do time adversário, entendeu? Não, mas, cara, eu vou dizer, como provocação, eu acho que fica a poder. A dica pro Pantera. Eu acho que perde muito o carisma, entendeu? Ele viu, ele ficou com medo, ele pipocou. Eu acho que o Thiago é bravo, entendeu? Arrego. Isso aí. Há 12 anos, quando ele fez isso também, né? Cara, outra que se deu mal foi o Benedetto, né? O Benedetto meteu a carinha e aí o River foi lá e virou. E aquele é um puta de um golaço, né? Baita de um golaço. O Benedetto é um baita de um atacante também. Quer ver uma que, pra mim, é legal, mas não é brabo nem lendária? É o que a gente já falou nas comemorações da outra vez. É essa aqui. É. Que é diferente e tal. Só que não é provocação, né? Então... A torcida gremista adotou ela com uma provocação. Mas o que diabo, quando fez, não quis provocar o Inter. Isso. A gente não fazia ideia do que era o que diabo antes. Ele comemorava e jogou assim, ele comemora assim. Então, ele não quis provocar o Inter. É o jeito dele. Obviamente, se nós pegássemos a comemoração do Carlos Alberto comemorando assim, seria outra figura. Mas como é o que diabo a figura que deu origem à comemoração, eu acho que ela é legal e tal, mas ela não foi... Mas talvez... Talvez ele provoque todo mundo e comemore assim, né? Não, não, mas é que... Sei lá, a repercussão que deu foi boa. Mas eu acho que deu repercussão mais... Por exemplo, tu acha que ele provocou o Inter? Eu acho que a provocação é o Inter. Eu acho que ele provoca... Eu acho que ele provoca todos os adversários quando ele comemora desse jeito ridículo as vitórias. Mas é que não é vitória, é cada gol, né? É, então, pior. Se ele perde o jogo, ele comemora assim, igual. Cara, não, meu, é que sei lá, será que ele provoca... Quem é que vai quicar a bunda provocando o outro, senhor? Eu votaria no nada de mais. Acho que nada de mais é exagero. Acho que nada de mais é exagero também. Eu acho que o simbolismo dela deixa no legal porque é muito diferente também, cara. Quem é que sai quicando a bunda? Sabe? É diferente. Pra mim, uma que é nada de mais é isso aqui, ó. Ah, isso aí... Isso aí, se tivesse uma categoria foi frau, beleza. Isso aí eu não consigo nem enxergar, é o Neymar fazendo o jogo. É o Neymar imitando, provocando o Hallam. Provocando o Hallam. Se é o Neymar, tu já coloca embaixo ali. Você não coloca o seu mal porque não tem... Pior que na época do Santos ele tinha umas comemorações legais. Teve uma vez que ele e o Robinho pegaram os bonezinhos, meteram assim, aquilo ali era legal e tal. Mas isso daí, cara... Tem outra do Neymar que é a apresentação dele, né? O Neymar se apresentando na vila. Isso aí você acha que é o quê? Falar se fechar o Neymar? Nada de mais também. Nada de mais. Não, acho que essa daí é legal pelo... Acho que é aquela da Libertadores, não é? Que o treinador do Bolívar falou que não conhecia ele. Ou alguma coisa assim. É uma resposta... E aí ele deitou. Ah, então entra no legal. Se é provocação, entra no legal. Aí ele deitou no jogo e aí fez essa daí se apresentando. Assim como a dancinha do Teves, né? Pro Márcio Braga. A resposta é o Márcio Braga. A gente é embora. É legal. Ah, eu achei braba. Tu achou braba essa, filho? Eu acho braba, porque senão também, olha aí, já tá... Já estamos no cobertor curto aí, já. Não, mas é que assim, tipo, se ele pegasse, esfagasse... Ah, mas era o Corinthians e Flamengo, né? Não era o Santos e Bolívar. Ah, mas era o... Eu acho que não conhecia ele. É, mas era o Corinthians e Flamengo no Caio Martins, no São Dôs Caio Martins. Ah, o Corinthians e Flamengo. É sempre o Corinthians e Flamengo, meu amigo. Bom, deixa ali, deixa ali. A gente não tem ideia da proporção, porque aí no Sul é um troço bizarro, assim, ou é Grêmio ou é Inter. Aqui em Brasília, velho, cara, tu dá um peido, aparece 10 flamenguistas na tua volta cheirando no teu peido, entendeu? Meu condomínio aqui, no meu condomínio aqui, meu, tem, sei lá, 85% das camisetas de time que tu vê é Flamengo. É, Flamengo é um negócio absurdo, velho, absurdo. É, tanto que eles mandam aí o jogo em Brasília e tá sempre lotado, né? Cara, uma que tem que entrar na braba, já que tu falou de Grenal, é a do Sacha. E eu vou dizer, só não é lendária, porque foi o Sacha que fez. Porque foi, teve a marcação de 15 anos, que é um bagulho muito histórico, que é muito difícil de acontecer. Tinha toda a provocação da valsa e, cara, foi muito, muito bem feita. Infelizmente, foi feita pelo Sacha, mas é, eu acho muito brabo, muito brabo. Teve o principal que quem foi provocado sentiu muito, né? Muito. Esse é o principal da provocação. Claro. O cara se sente doído, velho. Ah, daí tu chegou onde tu queria, entendeu? E falando, já que a gente entrou na questão Grenal e o Paulo Nunes imitando o Saci no momento. Cara, a gente já teve outros caras fazendo o Saci do Grêmio, tá? E eu vou te ser bem sincero, o contexto daquela época, não sei se era tão forte quanto foi o do Sachi, não sei se foi tão inédito. A gente teve o Vargas fazendo o Sachi, o Saci em Caxias há pouco tempo. Caramba, mas quem antes do Paulo Nunes... Será que a tua camisa fala alguma coisa? Não, mas, não, não, agora eu tô tentando tirar o cubismo real pra trás. Tô tentando. Tá doido, cara? Tu coloca Grenal em todas as palavras, tu compara... O cara tá falando do lateral esquerdo do Manchester United, e tu fala do Jefferson. Mas porque o Jefferson é melhor do que o lateral do Manchester United. Aí agora tu vai cagar essa teoria aí. Sim, cara. Eu acho que por justiça bota nada no mesmo patamar ali. Mas por quê? Eu, por exemplo, não me senti ofendido. O Paulo Nunes fez muito mais gol no Inter do que o Vargas. Ele tem o direito de... A comemoração... Ele tem o direito, beleza, beleza, mas eu não... Cara, é que assim, eu acho que tem como fatores, assim... Eu não lembro de ninguém fazer antes do Paulo Nunes, tá? Tu falou exemplos de depois, assim como o Renteria fazia depois, mas o Renteria é o Inter e o Inter mesmo. Não, é a Renteria do Inter, né? Não, 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 mas o Vargas, por exemplo, fez depois. Eu não lembro de ninguém fazer antes do Paulo Nunes essa provocação. Além disso, os anos 90 foi um domínio do Grêmio, porque o Grêmio ganhou o Brasileiro, o Libertadores, a Copa do Brasil. Então, o Grêmio tava em uma melhor fase. A provocação veio. Paulo Nunes, por si só, é uma figura muito provocativa. E nesse ano, se eu não me engano, o Inter ganha até o gauchão, cara. Tem mais isso. Mas eu acho que... Então não foi nada essa comemoração. O jogo é vitória do Grêmio, tá? Isso eu sei, mas... Não, por mim não foi nada. Por mim, se tu bota, não se deu mal, melhor. Porque perdeu o título, que é o que importa. O Alan Ruiz, naquele jogo lá que ele entrou, fez dois gols, brigou com os caras e foi substituído. A provocação foi maior, entendeu? Do que a do Saci? Sim, do que a do Paulo Nunes, eu acho. Eu acho mesmo. Um abraço pro Rafa aí, convidado. Sério mesmo. É, um abraço pro Rafa. Eu acho que, inclusive, no Grêmio tiveram provocações maiores, Fêla, do que essa. Tu acha, cara? Eu acho, cara. Eu acho mesmo. Cara, eu como bom juiz caseiro num clássico, eu botaria um empate aí. Botaria as duas na mesma. Mas vocês querem cagar tese aí pra fingir que é isento? E botar, não. Bota ali, discute depois, então. Que é uma merda. Continuando em clássico... É isso? Por enquanto? Deixa aí, por enquanto. Continuando em clássico, a do Porco, aí, pelo contexto que foi, a do Porco entra no lendário, eu acho. Os caras do Palmeiras querendo acessar ele. Até porque sentiram também, né? Sentiram, queriam assassinar ele depois. O Edmundo, Romário e o Viola. Esses três eram que eu digo. Difícil, não. Difícil não botar lá em cima, né? Ô, Feula, eu não sei se entra como provocação de validade, mas não sei se tu também... Quando tu pensa em Romário, pra mim, é a primeira que vem a do Silêncio no Parque Antártica, que é aquela ali, cara. Aquela ali é sinista, mano. Ele vira um jogo que tava 4 a 0... Não, tava 3 a 0. Foi Mercosul, aquilo ali, aquela virada espetacular. Mercosul. E ele manda o palestritário inteiro calar a boca no último minuto. Cara, aquilo ali é... Se fosse hoje, ele tomaria um cartão amarelo. Tomaria um cartão amarelo, é verdade. Tristemente. O Romário estaria suspenso de vários jogos, não. Ah, é. Vários, infelizmente. Eu fico entre... Eu gosto daquela do Messi ali. A do... Aquela foi boa. You know me? Foi depois do Cristiano Ronaldo, né? Foi antes. Ele fez antes e o Cristiano Ronaldo fez depois. Não, eu acho que foi o contrário, cara. Eu acho que não foi no mesmo jogo, né? Essa daí é no final da temporada, que também não adianta nada se o Real Madrid é campeão. Aí depois, outra Supercopa, e aí o Cristiano Ronaldo faz a mesma coisa. Eu acho que a linha temporal é essa. Só uma informação sobre o Paulo Nunes, só pra encerrar ali, o Daniel questionou. É um gol de bicicleta no Beira-Rio lotado. O Grêmio ganha de 2x1. O Bicicleta? Ele nem faz o movimento da bicicleta? Me respeita. Como é que é o movimento da bicicleta, Daniel? O movimento da bicicleta tem que fazer um aqui... Não, não, faz aí agora. Faz aí, faz aí. Tô sentado na cadeira aí. Tem que fazer aqui, que nem a do Rivaldo, clássico. Mata no peito, vira com uma e bate com a outra. Aquilo ali foi no máximo um sem pulo. Te escreve na FIFA ali pra votar no Prêmio Pulse ano que vem. Enquanto isso, tu fica quieto e só comenta. Pode deixar que eu vou fazer e eu vou votar muito melhor do que tem votado esses vagabundos aí nos últimos anos, que só tem ganhado com gol podre, inclusive. Ah, não, mas o Grêmio foi campeão gaúcha aquele ano, em 96. Então tá. Obrigado pela correção. Eu achei que tinha sido 95 esse saci aí. Alguém aproveita e vê a linha temporal dessa daí, Messi, Cristiano Ronaldo. Eu acho que é o Messi. É, o Guilherme, tu tava pesquisando aí, sério mesmo, vê quem fez primeiro aí, por favor. A da camisinha. A da camisinha é o Messi. A provocação da camisa é o Messi. Tu tem certeza absoluta? Sim. A gente falou disso no programa das comemorações, cara. Tá, então, cara, do Messi eu botaria na lendária. É, o Cristiano Ronaldo foi depois. Eu botaria na lendária. Por isso que eu colocaria ali, o Cristiano Ronaldo sentiu muito. Por isso que eu colocaria ali. Tem três vagas. lendário, duas estão ocupadas. Se vocês colocarem o Messi, vocês estão vendo que Romário mandando a torcida ficar quieta, vai ficar fora. Mas era do Palmeiras. E aí eu vou diminuir um pouquinho, porque o Messi era contra o Real Madrid, cara. Não, não. Beleza. E olha o que eu falei, é do Romário. Não, não, não. Pra botar o Messi aí, pra deixar o Romário e o Edmundo de fora, não dá. É, o que eu acho é caro também. Mas tudo bem, o Daniel é... Ele ama a Europa. É que não é que nem a gente, pelo cara do futebol brasileiro. Não, se vocês me convidaram pra vir aqui pra isso, eu... Eu falei isso aqui, ó. Eu falei isso ali também, mas eu colocaria ela... Eu falei isso aqui, ó. Messi, Cristiano Ronaldo e Romário. Tu no último jogo nem sabia que era a sua comemoração, Guilherme? E agora tu quer cagar esse Messi? Aquela comemoração, o que foi o meu argumento? Ele fazia contra todo mundo. Essa foi uma provocação específica contra o jogo que nós estamos falando. Meu, às vezes eu tenho vontade, vontade de te agredir, mano. Sério mesmo. Eu é sempre. Pau, meu, é impressionante. Na realidade, pra ser mais sincero, eu parei isso aqui, ó. Ah, tá. É, um jogo contra o Botafogo. Na realidade, eu tenho um país... Bando um abraço aí pros seus amigos botafoguenses. João, beijo, João, Cadu. Eu amo vocês. É isso aqui, ó. Mais do que isso, é absurdo. Bota o Creu. Tira o... É, tira o... Bota o Creu lá em cima de uma vez. O Creu, qual foi a circunstância do Creu? Cara, pergunta pro fã do Thiago Neves, Guilherme Vula. A embaixadia do Odilson foi boa também, né? Ah, essa foi... É. E até que veio uma pauleira depois. Tira uma pauleira. Essa é fodida, cara. O Fala Zezé foi muito engraçado também, né? Essa é braba. Não, essa é braba, essa é braba. Cara, eu vou te dizer, essas do Grenal aí eu colocaria no meio termo ali, no nota 3 ali. Tu acha, irmão? Colocaria. Mas por que isso? Ah, é que pra gente que é torcedor é difícil analisar, mas sinceramente o Sacha não me impactou em nada. Se fosse o D'Alessandro, talvez, o Inter ganhando em título. Agora o Sacha, no ano que o Inter não fez porra nenhuma. Mas por isso que eu disse que se fosse outro jogador ela seria lendária. Mas como foi o Sacha... Então, aí que nem a gente falou, talvez tenham outras provocações da dupla Grenal que tenham sido mais... O Alan Ruiz, esse, por exemplo, que eu citei antes, ele jogou seis meses no Grêmio. Jogou porra nenhuma, mas ele fez aqueles dois gols no Grenal, cara, e a galera segue ele no Instagram, fica mandando mensagem, e ele fica mandando coisa, olhando o jogo do Grêmio. E fez uma... Ele jogou seis meses aqui. E fez um auê, porque deu pauleira, a galera escuta. Aquilo ali sim, galera. Eu achei que gerou muito mais repercussão do que essa do Paulo Nunes. Eu também acho, sinceramente. A minha... O cenário ali seria do Capetinha. A da Embaixadinha? É. Eu acho que é uma baita provocação e dá uma pauleira. Pô, o Messi vai cair, cara. O Messi vai cair. É, o Messi... Pô, o Messi cai pra Embaixadinha. O Messi cai pra Embaixadinha. A Embaixadinha não tem... A Embaixadinha é muito forte, cara. E era uma rivalidade. O Palmeiras estaria... O meu, era Palmeiras voando, o Corinthians voando. O Corinthians foi bicampeão brasileiro nessa época, o Palmeiras campeão da Libertadores, e o Palmeiras, nas duas edições de Libertadores, eliminou o Corinthians. Uma que foi campeão e na outra foi vice. Então, meu, eles estavam, sim, no auge do bagulho. É. Foi um negócio foda. E essa daí foi... Por isso também... Ele começa a fazer e aí os dedos já vêm pra pegar ele, né? É o Paulo Nunes o primeiro, né? Aham. O Paulo Nunes é o primeiro. Ô, meu, o Capetinho também... Esse apelido é maravilhoso, né? A gente falou dos apelidos no último jogo. Cara, o Capetinho, ele é desgraçado. Ele simplesmente para na lateral do campo, pega a bola e começa a largar ele. Aqui, ó. Aham. Não, do nada, meu. Do nada. Tá louco, mano. Ô, meu, é capaz de hoje em dia se ele fizesse isso e os rios paravam e o jogo dava amarelo pra ele. É. É o campeonato francês, certamente. Aproveitando... Você não é o defensor dos amarelos. Ô, 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 fazinho do Thiago Neves. Eu quero ver onde é que tu vai botar teu ídolo. Tem muita braba aí. Tem que estar lá. Vocês estão muito bonzinhos. Legal. Vai te cacar, cara. Eu nem lembro que é essa comemoração do Creu dele. Não, mas era a bola do Creu. Ele fez um gol no Bangu. Do bom sucesso. Não, é um clássico. Acho que esse aí é um clássico que ele fez um gol. Ah, ô, meu, nada demais, então. Nada demais. Ah, ele fez uma puta temporada no Caminense que ele faz. É, mas a temporada não é a comemoração, né? Tá, mas Luiz Fernando no Cheirinho é legal. É legal. O Cheirinho foi legal porque pegou. É. O Chororô também, né? O Chororô também é legal. O Chororô também é legal. E o dia que nós vamos colocar esta lenda que, assim, é uma pena ele não estar no verdade. Não, ele vai... O Edmundo tá na braba, né? Tá na braba, tá na braba. Tá na braba. Nós vamos ter que eliminar essas brabas aí depois. É, tem muita braba. Ô, Gurizada, vamos limitar. Pera aí. Ô, João, pera aí. É a do Mr. Roy contra... Não consigo ler. Acho que é contra a Itália. É pela Holanda, né? É, pela Holanda talvez contra a Itália pela cor da camiseta. Não consigo ler o nome do ser humano ali. Levantou os braços se tivesse mandado o cara de mão. É que ele fez um gol, o Feula. O cara provocou ele, ele fez um gol. Eu lembro disso daí. E ele parou na frente do cara e fez assim, ó. Paradinho. Ah, não. Mas tinha que ter dado um soco no cara e mandar tomar um bachado calção. Sei lá. Parou na frente do cara e fez assim, mano. Que isso, cara? Tinha que ter um programa paz e amor, meu. O Feula veio pra chutar as cordas, cara. Aham. Tá, ó. Seguinte. Vamos diminuir, vamos deixar esse braba em... Cara, vamos... Eu quero desafiar vocês. Vamos deixar esse braba em cinco? Eu tava pensando nisso. Vai dar um debate legal, hein? Vai dar sinistro, cara. E a partir do legal não tem limite, então? É, né? A partir do legal eu já desceria a dancinha do Teves, tá? É. Pra mim? É, dessas aí a dancinha do Teves pode cair, meu. É legal. Eu desceria a Grenal. É, tu torce pro Cuiabá? Não, eu desceria a Grenal e desceria a Grenal e desceria essa do Messi. Essa aí é a resposta do Cristiano Ronaldo que foi melhor. Tu acha? Ah, o que provoca primeiro... Então... Toma depois, né? É, nesse sentido, sim. Não, mas ele provoca o primeiro. Guilherme, tu gosta de sempre os primeiros. Tu te define aí. Tu firma o teu garrão. Se tu falar que a do Cristiano Ronaldo foi melhor só porque tu é fãzinho dele... É que eu acho que no caso de provocação a resposta sempre impacta mais. É. Mas depende quando a resposta é a mesma coisa. Eu não sei se impacta tanto. Se ele tivesse feito uma outra coisa... É. Tipo, o... Tanto que o calm down do Cristiano Ronaldo pra mim é mais legal do que a camiseta. É, é uma marca registrada também dele. E a primeira vez que ele fez, se eu não me engano, foi naquele jogo. É, foi no campeonato que ele meteu uma bola na gaveta. Foi 3x1 pro Real Madrid e ele mete aqui, ó. E a galera ele mete ainda até hoje, né? Eu lembro de um calma dele, se não me engano, assim, que é num jogo do Campeonato Espanhol contra o Barcelona que o Barcelona tinha empatado, o jogo estava em cima pressionando, pressionando e o Real Madrid fez um gol numa escapada com ele e aí ele fez o... Tipo, tô aqui. De calma, é. É, meu. Calma, eu tô aqui. Mas dentre as opções aqui, eu disse o Fala Zezé, então. Ah, não. O Fala Zezé foi sensacional. Ah, foi sensacional. Mas é o CSC. O cara levou... Não, o cara levou o boteco pra dentro do campo, cara. O cara do nada meteu o telefonezinho. E outro, o cara do CSA ainda. O Grenal é só pra gente. Imagina o CSA. Ah, não, mas o cara foi... Essa do Fala Zezé aí pra mim. Eu concordo com tudo isso que tu falou. Vírgula, desce. É, eu acho que eu boto no legal também. E aí, vamos descer mais uma. Estigreceu o legal tá muito grande. Cara, como a gente vive uma democracia, vai tomar no cu de vocês, cara. Entendeu? Já que a gente... Cara, com certeza. Tive que aceitar o Hulk na Copa do Mundo. É, ele aceitou o Hulk. Tive que aceitar o Hulk na Copa do Mundo no ano passado. Ô, meu, e uma dúvida? O Diego, botar não se deu mal é muito absurdo porque ele arrepia. É, mas é que ele não se deu mal, né? Ele foi campeão, né? Ele ganhou o campeonato, né? Criar regras e se deu mal. Não, bota ele no lado demais, então. Não, se deu mal, não dá. É, vai do lado demais. Bota o Neymar no se deu mal aí, só porque a gente não gosta dele. Alguém gosta do Neymar aqui, não? O Guilherme. O Guilherme é Ney. Ô, Fihola, no último programa, inclusive, ele tava com uma dicção muito ruim, meu. Eu não entendia porque... Aí, depois, a gente descobriu que ele tava com as bolas do Neymar na boca dele e não conseguia falar. Num lado tava as do Neymar e do outro a do Raio. Não sei se tava assustado. Por isso que tu não conseguia nem... O Raio tava no nariz dele. Tão se passando. É, vocês não estão entendendo o que é limite, né? Então, vocês não vão nem mais. Bota uma tarde de 16 a 18 nesse filme aí. Isso não vai dar merda depois pra gente. Cara, do legal ali, eu desceria pro nada demais o do que diabo. Ah, mas é que... É, eu também. Nada demais. Nada demais. Nada demais. O OTS e o Neymar se apresentando, então. A gente tá falando de provocação. A gente não tá falando de comemoração. É. A comemoração do que diabo a gente já falou lá no outro. Não, mas aí que tá. Mas aí que tá. A comemoração do que diabo ela deu origem a uma baita de uma provocação. Mas aí que tá. Não é os caras do Grêmio. Se fosse o cara do Grêmio aqui seria diferente. Mas o viaduto que construíram aí perto de Beragui o cara botou uma haste ali pra segurar os caras jogando o viaduto mas aí, bicho. Mas ele foi pela derrota. Não foi só pelo que diabo. Eu tô fechado contigo e o que diabo dali não desce. Não te preocupa. Nós subimos dois. Se ratear vai subir. Quem tá controlando aqui sou eu. É não. É que como ele quica. Viramos uma democracia então mesmo agora. É a democracia do Bolsonaro agora. O que diabo ele não sai. É. Tem vergonha. Tem vergonha. O Edmundo e o Romário são ícones mas se tu for olhar a comemoração específica a provocação específica desses jogos a do Edmundo talvez eu não sei que jogo foi esse. Foi contra o Botafogo aquela que ele deu uma sambadinha também a gente lembra? Ah que deu uma reboladinha na frente do Gonçalves. Do Gonçalves é. E aí ele mete o gol e... Não dá. Essa foi boa. Essa foi boa. Tira o Messi então cara se fudeu é o Messi também. Quem é o Messi? Vê essa merda aí. O Messi é o jeito da bola não das comemorações. Tá então dessa... Me diz uma coisa como é que não tem nenhuma provocação do Maradona aí? Quem foi que fez? É verdade. É verdade. A TNT Sports foi feita. Não foi o Guilherme? Não. Ah então por que eu tô gravando isso aqui? Isso aqui não é autoral? Ah não. Autoral é da seleção. Isso aí. Maradona. Cantona. Não tem nenhuma do Cantona. Do Maradona aí. Meu eu falei do Cantona no último programa e não entenderam quem era o não lembravam não conhecem. Joga no YouTube pra tornar a voadora na cabeça do cara lá. O Cristão Cala. O Camisa Jardons do time de Alvorada ele sabe. Não é o bicho que faz agressões. Então meu desce o Neymar cara desce o Luiz Fernando desgraçado que joga no Grêmio aí. Tu para ó o Luiz Fernando não vai descer porque o Guilherme gosta dele então ele não vai descer. Não mete essa em mim não coloca isso na minha conta o Daniel não apaga as conversas do grupo então ele vai achar tu defendendo o Luiz Fernando. Não a gente tem que tem que tirar um ali do legal não? Não a partir do legal não tinha isso. É a partir do legal não tinha o Luiz era cinco no Braba só. Eu não concordo com o DC ou o Messi tá mas aqui eu acho que a do Messi é melhor que a do Cristiano Ronaldo. Eu acho a do Messi melhor do que a do Paulo Munes mas tudo bem. Cara eu acho que a do Sacha é uma merda eu nem colocaria aí e aí? Mas vai te cagar meu. Mas não tem o lance que é de baixo tem que ter mais que é de cima? Não não tem. Não a partir do Braba não existia limite. É isso aí gente essa é a lista penal de provocações aqui a gente sabe que tem gente que concorda gente que discorda a gente viu o clubismo de Daniel Pagundes aflorando o que que tu tá enrolando na língua? E a gente encerra mais um programa a gente se vê semana que vem com mais uma lista dos guris até mais gente